Olá, estamos conversando neste programa com o senador Rodrigo Rollemberg do PSB do Distrito Federal, eleito em outubro de 2010. Neste bloco nós vamos conversar sobre as bandeiras que ele está defendendo no Senado. Senador, quais são essas bandeiras? O senhor que já foi servidor do Senado, aliás, é um servidor de carreira do Senado, agora voltando como senador. O que o senhor vem para defender? Olha, primeiro é importante ressaltar que nos últimos oito anos, liderado pelo presidente Lula, o Brasil conseguiu avançar bastante. E o que parecia impossível foi conseguido. Nós conseguimos aliar crescimento econômico com controle da inflação, com redução das desigualdades sociais, redução das desigualdades regionais, ampliação do acesso ao emprego formal, ampliação do acesso ao ensino superior, ao ensino técnico e tecnológico. Portanto, o Brasil passou a ser respeitado no cenário internacional e nós temos que garantir e ampliar todas essas conquistas. O Brasil precisa continuar se desenvolvendo e, no meu entendimento, nós temos que criar novos paradigmas para esse desenvolvimento. O Brasil pode se transformar em uma grande potência ambiental. Nós temos aqui uma grande abundância de água, nós temos muita terra, nós temos a oportunidade de produzir alimentos e, ao mesmo tempo, de crescer do ponto de vista industrial, tendo uma base energética de origem limpa. Esse seria o novo paradigma que o senhor diz? Esse é o novo paradigma. Investir em energia limpa, discutir. Investir em um novo modelo de desenvolvimento. Para isso, é fundamental o país investir fortemente em educação. Nos últimos anos, como fruto de um esforço coletivo de vários governos, que começou no governo Fernando Henrique e foi continuado no governo do presidente Lula, nós conseguimos praticamente universalizar o acesso à educação. Mas nós não temos uma educação de boa qualidade e o grande esforço neste momento é para garantir educação de qualidade para todos. Até para que a gente tenha uma base maior, onde possamos recrutar os talentos que vão trabalhar em inovação tecnológica, vão ser os engenheiros, vão ser os cientistas, que esse país precisa para sustentar o seu desenvolvimento. Então, a questão da educação, ela é uma prioridade. Ao mesmo tempo, nós precisamos investir fortemente em ciência, tecnologia e inovação. Nós precisamos agregar valor à nossa produção. E para isso, o Brasil já ocupa hoje um lugar de destaque na produção científica mundial, mas ainda está muito aquém das suas possibilidades no que se refere a produção de novas tecnologias. Ou seja, incorporar esse conhecimento a novos produtos, a novos processos. Eu diria que esse é um outro desafio do nosso país. E esse conhecimento será fundamental para sustentar um novo modelo de desenvolvimento baseado na economia de menos carbono, enfim, e que possa fazer efetivamente do Brasil uma potência ambiental. E por mais paradigmático que possa parecer, nós temos recursos como o petróleo, que são de origem fóssil, que são energias que estarão dentro de 40, 50 anos, superadas até pela pressão internacional por um novo modelo, por novas alternativas de energia de base sustentável, mas que pode servir como um grande instrumento de transição desta economia tradicional para uma economia de menos carbono. Por quê? Porque os recursos oferidos com a exploração do petróleo do pré-sal, se bem investidos no fundo criado para isso, poderão sustentar um grande desenvolvimento educacional e de inovação ambiental na área ambiental que permita ao Brasil fazer essa migração para uma economia de baixo carbono. Dentro desse novo paradigma que o senhor propõe para o crescimento econômico brasileiro, qual papel tem o Senado? Aproveito para perguntar que projetos já estão na pauta ou deveriam estar na pauta para contribuir para essa mudança. Bom, primeiro, o papel do Senado é fundamental, porque todo o arcabouço legal deve ser revisto no sentido de que a gente tenha um sistema tributário simplificado, que o sistema tributário priorize as alternativas, digamos, politicamente corretas ou que apontem para esse novo modelo de desenvolvimento. Em que haja justiça tributária, onde as pessoas que ganham menos paguem menos impostos. Por exemplo, nós ainda temos muitos impostos sobre alimentos. A gente sabe que a população mais pobre, ela gasta grande parte dos seus salários comprando alimentos e com a alta carga de impostos sobre alimentos, ela acaba pagando mais impostos do que a pessoa que ganha mais. Então, a justiça tributária apontando com instrumentos de favorecimento, de incentivo a essa nova economia, pode cumprir um papel fundamental. Nós temos que ter um novo modelo de Estado também. Um Estado que gaste melhor, um Estado que possa fazer mais, possa fazer melhor e possa fazer com menos. Esse é um princípio da competitividade. É conseguir fazer mais, conseguir fazer melhor e fazer com menos. Menos recursos financeiros, menos recursos naturais. Enfim, são desafios que estão colocados. Nós precisamos universalizar o acesso à banda larga, à internet e banda larga. Hoje, a internet, hoje, é o que foi o lápis e o caderno ontem. É um instrumento essencial para a educação, é um instrumento essencial para a informação. E se a gente não garantir esse acesso democrático da internet para todos os brasileiros em todos os rincões do país, nós estaremos aumentando as diferenças sociais entre os que têm acesso às tecnologias e os que não têm acesso às novas tecnologias. Senador, a reforma tributária que o senhor mencionou, uma necessidade de mudança no nosso sistema tributário, essa é uma reforma que, em geral, encontra unanimidade entre a classe política. Governo, oposição, todos parecem concordar que há, é preciso fazer essas alterações. Mas, na hora de discutir que alterações devem ser feitas, o governo, o Senado, o Congresso como um todo, há muitos anos não conseguem se posicionar efetivamente. O senhor acha que agora, nessa nova legislatura, com uma presidente eleita, há um ambiente para se efetivamente conseguir votar, aprovar e colocar em prática uma nova legislação tributária? Eu acredito que essa renovação que aconteceu na Câmara dos Deputados e aconteceu no Senado Federal, traz uma nova esperança de que esses temas que são assim mesmo, que estão no Congresso há muito tempo, que estão amadurecendo, que possam em algum momento ser enfrentados e possam ser superados. Eu tenho claro de que hoje há um consenso de que precisa haver uma reforma tributária, precisa haver uma simplificação do sistema tributário. Nós precisamos acabar com a guerra fiscal que existe entre os Estados, que acaba prejudicando ao conjunto da população. Nós temos que rever o pacto federativo. Isso precisa ser enfrentado. Acredito que, com muita paciência, com muito diálogo, nós teremos condições, sim, de avançar nessa legislatura para a construção de um novo sistema tributário para o país. Nós vamos dar mais um intervalo e no próximo bloco a gente conversa sobre os temas palpitantes no Brasil e as opiniões dos senadores, que ele vai defender aqui sobre eles. Até já!